Pessoal, eu quero ver se ela sai, por causa que tá na hora, sabe? Eu acho que ela precisa sair agora, que agora não tem, agora não tem nenhuma gola aqui, então eu pensei em soltar ela um pouco à tarde, porque, ai, elas estão muito presas, eu preciso soltar, minha vontade é deixar ela livre, sabe? Os bichinhos, sai bem, pode sair. Ela tem medo de sair quando a tela traga. Para de chamar os outros, bubuna, depois acontece aquilo de novo, cara, e ai, eu fico com medo de matar esses bichinhos. Eu também tô fraca já, tô cansada de segurar isso aqui. Vamos, sai. Para fora. Vai, vai, é por aí mesmo que sai, é a liberdade, é a liberdade, vai, elas têm medo, pessoal. Elas não querem sair da prisão. Vai, vai, mamãe que tá chamando lá. Vai, 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 mamãe que chamou, mamãe, já foi, que lindo, ficou só um. Nossa. Não, não se mata, não. Sai para o lugar certo, aí. Pronto. Isso aqui é tudo filhote, ó. Isso aqui é da galinha. A galinha deve estar por aí, olha. Olha o bando. É um monte. Olha isso. Parece aquelas fotos de família, né? Não parece? Olha essa imagem que incrível. Meu Deus. Olha. Parece aquele salvo de família, sabe? E eu tô tentando tocar elas. Olha que coisa mais linda, pessoal. É só manzinha. Elas pensam que eu vou cantar minhoca pra elas. Elas são muito mansinhas, porque as que é criada por a galinha, né? Sempre vem a catar minhoca pra elas. Então, quando elas me vêem, elas vêm correndo. Olha lá. Olha que lindas. Maravilha, meus amores. Isso aqui é o resultado de criar a Angola com a galinha, sabe? Agora eu coloquei aquelas com a dona Angola ali. Eu não tô muito feliz, não, porque... Ela vai pro meio do mato, com certeza. Olha aquelas caras, ela vai pro meio do mato. Não consigo parar de filmar essa coisa mais linda, essa perfeição de Deus. Olha isso, pessoal. A galinha tá ali com esse pintinho dela. As outras que batem, tá lá do outro lado. Agora eu não sei como é que vai ser. Pode ir pra ela. Vamos, vamos. Cambada. O que é isso? Olha que imagem mais linda, pessoal. Que coisa linda. Olha isso. Minhas meninas. É minhas meninas. Que susto. Achei que não tava gravando. Pessoal, eu olhei ali e falei, meu Deus, não tá gravando. Vocês já fizeram isso? De vocês terem gravando vídeo, quando vocês acabam. Aí vocês veem que vocês começam a gravar, olha que vocês acabam. Eu faço isso sempre. Pessoal, eu não sei o que elas querem fazer. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. Jesus. E agora? Elas querem bater nas minhas menininhas. Eu achei que elas não queriam bater. Eu achei que elas queriam formar uma família e viver feliz para sempre. Eu vou botar aquela angola branca ali, vou fazer um caldo dela. Opa, até agora será meu príncipe, não é mais. Será que ela para de bater? O que foi? É meu anjo aqui. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo? Porque vai que eles matam a pequenininha, né? Ah, isso não vai estar em cima da pequenina. Será que eles acostumam, pessoal? O que eu faço? Ai, meu Deus. Acho que eu vou pegar elas e vou separar da angola, pessoal. Porque não dá certo, velho. Eu preciso soltar elas. Aí se eu separo da angola... Essa aqui... Esse aqui que é ruim, ó. Vai atrás dele. Volta a cair. Vamos, 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 vamos. Não. Não é para bater. Pichurrão ainda pega. Se eu pegar... Eu vou tentar pegar ele, pessoal. Se eu pegar ele, eu vou prender. Vou prender ele, entendeu? Ai, quase. Pessoal, o negócio tá nesse... Nesse angola branco. Eu vou catar ela. Vou ter que catar. É, pessoal. Eu acho, assim, que... Angola não é bom para cuidar dos bichinhos. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho um monte de angola, sabe? Olha lá que tá a mãe dela. Olha a mãe. Aquela lá é a mãe, viu? Isso é mãe. Então, pessoal. Eu acho que aquela lá é a mãe. Ou é essa daqui de baixo. Eu não sei. Eu sei que as duas estão lá em cima, ó. Olha lá. Olha a situação. Então, pessoal. Eu acho que não é bom. Não é. Porque daí elas se enturmaram com as outras. Aí começaram... Todo mundo tá batendo nas angolinhas. Já sumiu tudo por aí, apoiando. E eu não sei como é que vai ser, sabe? Então... Eu... Olha onde é que elas foram brigar. Não. Sem mentira, pessoal. Olha onde é que as angolas foram brigar. Olha lá. Aí vocês me falam assim. Não. A mãe cuida. Tem que deixar com a mãe. Olha lá. Olha a mãe lá, ó. Olha lá. Pessoal, isso não é nada. Isso aqui, ó. É coisa que acontece no sítio. Olha isso, pessoal. Elas foram brigar lá em cima. Parece aquelas coisas de videogame, sabe? Que os caras começam a brigar num lugarzinho. Daqui a pouco estão brigando lá em cima. Sei lá onde. Olha ali. Aí falam assim. Ah, não grava brigando. Mas eu... Olha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou cansar lá em cima? É mãe, viu? É mãe brigando. Esse filho tá ali morrendo. Aí, ó. É mãe brigando. Olha lá, ó. Olha isso, pessoal. Acontece comigo, meu Godotinho. Só comigo, né, pessoal? Fala o que acontece com alguém de vocês em casa, por favor. Pessoal, ela... Pessoal, ela coloca lá atrás. Ficou quieta? Meu Deus. O que é que ela deu um batalhão na outra? Olha isso. Ela deu um tombo, de verdade. Será que ela se matou? Jesus. Vamos ver o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ela caiu. Ela não foi nada, não. Ela caiu ali, ó. Tá junto com as outras ali atrás? Meu pai do céu. Jesus amado. Então, pessoal. Depois de tudo isso, eu chego à conclusão que a galinha de Angola não é boa pra cuidar. Por quê? Depois que você solta, aí as outras vêm e batem nas Angolinhas. Mas a galinha não pode apanhar porque elas morrem. Não foi a minha intenção. Eu não tinha intenção de que acontecesse isso com elas. Mas eu vou fazer o que, pessoal? Me diz. Eu vou separar. Eu vou tirar da galinha e vou deixá-las presas no lugar. Até elas acostumarem assim. Pra depois poder soltar elas. O dia que eu soltei junto com a galinha, não teve briga, sabe? Não aconteceu nada. Então, pessoal. O resultado hoje foi esse, tá? Eu vou ter que parar no ITC pra pegar porque esparramou tudo. Eu consegui juntar essas aqui, ó. Mas tem umas berrando pra lá. A galinha tomou conta e sumiu por aí. Não é igual a galinha que fica chamando os bichinhos. Ela não fica chamando. Ela vai no meio dos outros lá e deixa os outros quebram, matar todos os bichinhos e ficar batendo. Pode, né? Hoje tem umas aqui que apanhou bastante, mas... Tomara que não vai morrer. Mas eu vou ter que tirar da Angola e prender elas no lugar sozinha. Não poder soltar elas sozinhas porque não dá certo, pessoal. Nós vamos morrer tudo. Eu vou perder o tempo todo que ficaram fechadas ali, ó. Olha aí que dó. Então, sem saber o que fazer, deitei umas gritando pra lá e cadê a mãe? Sumiu no mundo. Desnaturada. Comente aí, pessoal, se já aconteceu isso que aconteceu aqui comigo hoje aí com vocês. Porque eu não sei. Comigo acontece tudo. Eu vou gravar na série. Daí eu fui soltar a Angola aqui de anos e me bateram. Eu pensei, vou soltar hoje que não tem nenhuma Angola aqui. Aí, de repente, choveu a Angola e aconteceu tudo o que aconteceu. Olha que dó. Não tem mãe. Elas estão perto de mim porque elas são acostumadas, né, comigo. Então, elas estão aqui achando que eu sou mãe delas. Eu acho que eu vou virar mãe de Angola agora também. Vai, tá? Eu sou mãe de gancinhos. Mãe de pintinhos, alguns franguinhos aí. Agora eu vou virar mãe de Angola também. Mas tudo isso é benção de Deus, né, pessoal? O que aconteceu lá de elas brigarem é natureza. Isso mesmo acontece. Pessoal, passou um tempão. Eu tô aqui cuidando, né, Brina? Não posso deixar sozinha. Olha lá, pessoal. Aí apareceu aquelas, acho que elas são fêmeas. Eu tô achando que quem bate é o macho, ó. Ai, se eu pudesse pegar ele, mas eu não consigo, pessoal. Se pegasse eu ia prender ele, eu ia. Olha lá. Você acha que pode? Não, eu vou pegar ela. Será que eu consigo, pessoal? Fica aí, gruda, gruda. Ai, pessoal, vem me ajudar, pessoal. Vocês ficam vendo e não fazem nada. Pessoal de casa também me ajuda. Vocês ficam aí olhando, dando risada e ninguém me ajuda. E o caos tá lançado aqui no meu quintal. Olha lá, ó, assim, não tira nenhuma. Olha lá onde é que eles estão correndo. Eu tenho que pegar aquela angola branca de qualquer jeito, pessoal. Olha lá. Ai, meu Deus. Olha o que eu peguei. Olha, pessoal. Esse aqui é macho. Ah, mas eu não sossego pra ninguém, mas eu fui atrás. Eu machoquei meu pé, arranhei meus pés. Mentira. É mentira. Mas eu corri tanto e consegui pegar esse trem aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora eu não sei onde é que eu vou prender. Vocês têm uma ideia? Onde eu vou prender um negócio desse? Pessoal, esse aqui é difícil de prender. Que Deus o livre. Mas eu vou ter que prender. Ah! Eu posso prender onde tava a angola. Porque eu acho que a angola de noite vai subir na árvore. E eu não sei como é que vai ser. Meu Deus. Olha aí, pessoal, o dito cujo. É macho, pessoal. Esse daqui é um macho. Olha a cara dele. Se vocês nunca viram, olha. Olha a situação do caboclo. Caboclo? Caboclo, né? Olha a situação, pessoal. Não deu paz. Sutei as angolinhas ali. Não deu paz. O que eu fiz? Eu parti pra cima. Até que eu consegui catar ele, pessoal. Só que agora eu vou perguntar um negócio pra vocês. Vocês têm ideia onde eu prendo isso? Olha só. Olha que lindo. Dá uma olhada nesse olhar. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu vou arrumar um lugar pra prender ele, então, pessoal. Pra ele dar paz. Ele não dava paz. Só correndo atrás da angola. E eu catei ele. Catei no pulo. Agora eu vou arrumar um lugar pra guardar ele. Guardar. Pra prender esse trem ruim aqui. Ô, bichinho ruim, hein? Eu tô segurando nas pernas dele, pessoal. Ele é muito esperto. Ele tá se fingindo que tá a casa quebrada. Saiba lá. Só pra me soltar ele, ó. Mas não vou te soltar, não. Eu vou prender você. Vou prender. Ó. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, onde eu prendi ele? Prendi ele aqui. Ó. Mas eu não sei até quando. Porque esse... Deixa eu filmar ele. Esse nobre. Esse galinha aqui é afrod. Mas ele tá com duas galinhas, ó. Duas galinhas aqui presas. E vai ficar aqui com elas, ó. Agora elas vão ter a companhia de um angolo. Do angolo. Da angolo. Olha ali. Olha isso. Meu Deus. É isso aí, pessoal. Eu consegui pegar elas à noite. A mãe dela foi dormir na árvore. Deixou ela sozinha. Eu coloquei elas pra dormir numa caixa lá dentro. Mas eu acho que elas já estão bem grandinhas. Nem tem tanto na cidade. Mas é que tá um pouquinho frio aqui, né? E daí eu vou deixar ela se acostumar sozinha agora. Pra mim poder soltar elas. Senão eu nunca vou poder soltar elas. Daí não pode, né? Ela já tá na hora de soltar. Quer dizer, tá passando da hora já. E se inscreve no canal. Deixa muito like. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!